Olá pessoal, a todos os amigos aqui do canal Gilmar Gama, é um prazer enorme mais uma vez contar com a presença de todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência, espero que vocês continuem com a gente até o final, porque hoje eu vou entrevistar um dos cantores mais queridos desse país, um homem que tem uma história muito grande na música brasileira. Ele é nada mais, nada menos que Marcelo Reis, o cantor de placa de venda. Marcelo, bem-vindo, prazer falar com você, muito obrigado, em primeiro lugar, por aceitar o nosso convite, Marcelo. Onde é que você está, meu amigo? Com todo o meu, meu grande amigo Gilmar Gama. Estou aqui, todos ouvidos aqui para responder toda pergunta que você me fizer. Então você está em Fortaleza, né, para começar, muita gente. Onde está morando o Marcelo atualmente? Está em Fortaleza, né, Marcelo? Eu estou morando em Fortaleza há alguns anos, né? Depois de ter morado 32 anos em São Paulo, eu agora estou morando em Fortaleza há 15 anos. Isso mesmo. Em Fortaleza. Então nós vamos fazer uma... Eu sei que a sua história, Marcelo, é muito grande, então nós vamos fazer um resumo aqui, né? Porque não dá para contar a história do Marcelo assim, em pouco tempo, em poucos minutos. Então a gente vai fazer algumas perguntas que são até curiosidade dos seus fãs, né? E vamos ver aqui até no celular. Marcelo, então é o seguinte, a primeira pergunta que eu te faço, meu amigo. Queria saber, você começou a sua carreira primeiro como intérprete ou como compositor, Marcelo? Rapaz, eu, na verdade, eu comecei como intérprete, né, quando eu gravei o meu primeiro disco com o Perseudônomo de gatinho. Eu vou popularizar a conta. Esclarecer mais, o Perseudônomo é o nome, né? Eu gravei o meu primeiro disco no ano de 76, mas não aconteceu nada, né? Depois, para eu chegar até o profissionalismo, como intérprete no profissional, por causa de destaque no Brasil, eu iniciei como autor. Isso. Marcelo, você, a gente sabe que você é um grande compositor, tanto que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas para o final da entrevista, o forró, na verdade, está na veia, né? Você começou como compositor compondo para grandes nomes, né, da música, do forró brasileiro, por exemplo. Você pode falar, por exemplo, os grandes nomes aí que já gravaram, música sua, Marcelo, por favor, para refrescar até a memória de muita gente e aqueles mais jovens que não sabem. Eu comecei minha carreira, né, já no forró. Eu toquei triângulo muito tempo, toquei, acompanhei o Zé Honório, cantei muito tempo do Asa Branca, do Zé Lagô em São Paulo, contei piranga como São Tomaro, né? Aí depois fui, me consagrei como compositor quando eu gravei com o trio nordestino, a música, O Homem de Saia. O Homem de Saia. Uma capela. Uma capela rapidinho aí, Marcelo, assim, rapidinho. Tem Homem de Saia. Eu fui numa festa lá no Açaré, era uma festa feminina, só dava a mulher. Catarina, a poteira, era Sabina, a Gassoneta, era rapaz, aí o refrão. Tem Homem de Saia dentro do salão, o refrão. É, que é o refrão. Tem Homem de Saia dentro do mundo da confusão. É mais ou menos assim. E você acompanhou também, teve a honra de acompanhar o Luiz Gonzaga, não é, Marcelo? Exatamente. Como eu falei que eu era triantrista, né? Eu tava triângulo. Isso, isso. Eu fui convidado pelo empresário do Luiz Gonzaga, que era o Ranchinho na época, que era da dupla Ranchinho e Alvarez. Fui convidado pra compor um forro de Luiz Gonzaga em Marília, né? Luiz Gonzaga e Carmelha Alves, que foi uma homenagem que o prefeito de Marília prestou ao rei e a rainha do bairrão. Até então, nem sabia que o bairrão tinha uma rainha, mas tinha, que era a Carmelha Alves. Aí eu tive o trago, a honra e o privilégio de acompanhar o rei e a rainha do bairrão. Focando triângulo. Tá vendo? Ô, Marcelo, e você, quem gravou várias músicas suas também, foi o que fazia o duplo sentido, como é o dele, ele gravou, falhou a memória. Zé Newton. Zé Newton. Lá tem culpa a todo mundo, seu doutor. Lá só não tem culpa a eu, por aí a fora. Lá tem culpa, pessoal, lá tem culpa, tá? É culpa, é, olha lá, né? Então, olha, Marcelo, eu acho que assim, a sua carreira, como a gente tá, todo mundo sabe, quem tem mais de 30, 40 anos sabe da sua história, né, Marcelo? Nós vamos chegar daqui, nós vamos chegar no placa de venda já já, tá? Então, cara, olha, só você já começou bem demais. Olha o seu alicerce, você acompanhou Luiz Gonzaga, você compôs pra Zé Newton, que foi o maior cantor de músicas com duplo sentido desse país. O rei do duplo sentido, Zé Newton. Exatamente, e você compôs pro Trio Nordestino, que a sua música, Homem de Saia, foi um dos maiores sucessos do Trio Nordestino, da carreira deles, né? Então, você começou bem demais. Com sua permissão, eu gostaria de frisar aqui que o Homem de Saia com o Trio Nordestino tocou em Portugal, tocou na Espanha e tocou no Japão. Olha só, cara. Porque eu recebi direito autoral de lá, viu? De lá. Marcelo, você recebe direitos autorais até hoje, né, dessas músicas, né? Com certeza, a gente que... Até hoje, se a música tocava, a gente recebe. Ô, Marcelo, agora vamos para a placa de venda. Como aconteceu a placa de venda? Pois é, a placa de venda, né? Aconteceu da seguinte maneira. Eu vinha sempre compondo forró e a rapaziada gravando forró, meu, né? Mas eu comprei lá do Romanca, aquele lado apaixonado, que era o lado do Brega, como dizem, né? Isso, isso. Mas eu já tinha feito a placa de venda, eu já estava com ela guardada há algum tempo, né? Mas como o pessoal estava dando preferência ao forró, né? Eu fui lá para frente. Mas aí depois, como eu estava, como eu diria, eu cheguei à conclusão que eu disse, poxa vida, todo mundo está gravando minhas músicas e tem algum fundamento. Agora quem vai cantar sou eu mesmo cantando. Mas eu não queria gravar forró, eu queria gravar música romântica. Aí foi quando eu parti na placa de venda e comecei a mostrar aos produtores. Marcelo, nos anos 80 foi uma das músicas mais tocadas nesse país, não é isso? Exato. Até que eu conheci o Antônio Carlos de Carvalho, né? Que era do Brega Continental na época. Aí como o Brega está em alta, né? Olha aí, o Miller foi contratado pela Warner. É, pela Warner Pro. Uma das maiores gravadoras daquela época, né, Marcelo? De Brega, né? Porque a Copa Capã, na RGE, Continental, o TPK, estava comendo o mercado todo, estava engolindo. E aquelas gravadoras que eram rotuladas como gravadoras de FM, né? Estavam ficando vermelho. Por isso que a Warner resolveu montar um cast Brega. E eu fui um dos primeiros da fila. E graças a Deus a gente levantou a gravadora, porque eu vendi um milhão e duzentos mil discos. É isso que você já respondeu. Eu ia lhe perguntar isso aí, que você não queria saber. E fui homenageado também, Gilmar Gama, pela revista americana A Billboard. Então, vamos falar dos prêmios. A revista americana, né, te rendeu uma homenagem e um prêmio. Fala do prêmio que você ganhou também aqui no Brasil. Que foi um prêmio importante na época. O prêmio que você ganhou, Marcelo, aqui no Brasil. Da vendagem desse disco, do sucesso desse disco. Foi o prêmio... Você me falou até outro dia. Vinícius de Moraes. A conexão aqui está um pouco embananada. Caiu um pouco aí o volume. Eu não estou te ouvindo, meu garoto. Olha, mas... Eu estou te ouvindo direitinho. Vai me assistir aqui agora? Pronto. Eu estou te ouvindo direitinho, Marcelo. Pronto. Agora eu estou te ouvindo. Pode perguntar, meu garoto. Vamos prosseguir. Você não quer colocar um fone de ouvido? Eu estou de fone de ouvido. Melhor. Eu já estou com ele. Já estou com ele. Meu filho já me assessorou aqui. Tá, beleza. Pronto. Beleza. Então, a gente está falando do prêmio. Acho que você não estava ouvindo. O que você ganhou aqui no Brasil foi o prêmio Vinícius de Moraes, não é isso, Marcelo? Isso. É porque naquela época, na época do vinil, que realmente a gente vendia discos, eu ganhei o prêmio Vinícius de Moraes como prova da melhor vendagem do ano, porque era classificado é o compacto duplo, aliás, o compacto simples masculino mais vendido, o feminino mais vendido, o duplo masculino mais vendido, o feminino e LP, etc, etc. E o meu foi o duplo mais vendido do ano. Olha só, que quanta honra, né, Marcelo? Quanta história. Ô, Marcelo, como a gente não tem muito tempo, a gente podia até falar mais, né, da placa de venda, mas a gente pode fazer uma outra entrevista outro dia. Por exemplo, os programas de televisão, Marcelo, que você já participou, os grandes programas, praticamente todos, né, você foi, né? Eu participei de todos, participei de todos, Silvio Santos, eu fiz Segredo Musical, fiz Casa de Artistas, eu fiz Chacrinha, Mais de Oito, fiz Bolinha, né, enfim, fiz toda a mídia nacional, graças a Deus. A gente sente, Marcelo, eu comentava, a gente falando daquele dia, que naquela época não tinha internet ainda, né, então os arquivos, né, são muito poucos, né, pra mostrar, imagina você mostrar a sua história hoje, né? Então hoje, quem tá começando na música hoje, tem toda essa ferramenta disponível aí, né, como arquivo, e naquela época a gente não tinha, né? Hoje é mamão com açúcar, hoje é mal moleza com a internet aí, bicho, qualquer um é cantor, qualquer um é cantor, cara. Mas naquela época era difícil, tinha que ter talento, não dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas hoje em dia a facilidade é grande. Até meu filho é cantor. Eu nunca imaginei que fosse cantor. Consegui um contrato como você conseguiu na época, com uma das maiores gravadoras do mundo, né, na gravadora americana. Exato, foram 10 anos de batalha. Consegui um contrato aqui. É exato, muito difícil. Porque as gravadoras, as gravadoras investiam, quando elas realmente via talento do artista, aí elas investiam. Hoje em dia o cara tem mil reais, cinco mil reais, já cantou, já grava, conta na internet. É verdade. Mas naquela época era barra mesmo. Eram milhões que investiam, que as empresas investiam. Era difícil. Até na divulgação também era muito difícil, muito caro para se fazer divulgação. Com certeza. Hoje você joga aqui nas plataformas digitais aí, se espalha rapidinho pelo mundo. Naquela época o divulgador, tinha o trabalho do divulgador que era muito importante, né Marcelo? Pegar o disco e sair. Era complicado, Gilmar Gama. Nas rádios. Naquela época. Naquela época. Deixa eu só falar uma coisa. Naquela época era tão difícil que para você tocar um disco, o cara, você tinha que ir na direção da rádio, o cara ouvia primeiro o disco para ver se tinha possibilidade de jogar no ar. Entendeu? Ele ia muito pela qualidade musical, a gravadora que você gravou, né? Exato. Pela produção e o nome do artista. Então era muito complicado tocar naquela época. Agora a gente estava falando dos... Desculpe. Pode concluir, Marcelo. A gente estava falando dos programas de televisão. Pode falar. Pode. É daquela época que existia dois tipos de gravações. Existia a gravação que a gravadora investia e tinha aquelas gravadoras que se chamavam de Arapuca, que era que pegava o artista para tomar dinheiro. Às vezes o cara era desafinado, era desafinado, semitonado, e o cara falava, tu cantava pra caramba só para tomar tua grana. Agora pode continuar, pode continuar. Marcelo, a gente estava falando de programa de televisão, você me falou do engraçado lá no Bolinha, né? Você foi no programa do Bolinha e aí você foi para a final da... Como é que chama aquele quadro lá do banquinho? Pegue seu banquinho e sai. Nossa, você foi para a final com o Wagner Montes, é isso? Aliás, era do Raul Gil. Raul Gil, é. Fui para a final com o Wagner Montes, né? Saudoso, eu acho que já se foi, São Pedro já levou. Já, já faleceu. E a saudosa Cláudia Barroso também. Aí eu derrotei, numa maneira bonita de falar, a Cláudia Barroso, aí eu fiquei disputando com o Wagner Montes, né? Aí o Wagner Montes sempre foi enrolado, sempre foi enrolado, sempre queria levar a mídia no bico, né? Aí o cara me fez a pergunta, o cara me fez uma pergunta de uma cidade com X. Só tem uma no Brasil que eu conheço até hoje. Chique, chique na Bahia. Aí ele veio arrebentando lá com o negócio de Xingu. Xingu nunca foi cidade. Xingu é uma aldeia, pelo que eu conheço até hoje. É verdade. Aí o Luau Gil lá fez a má confusão. Fez a má confusão e ganhou na tora, na raça, né, meu irmão? O homem de preto, porque na verdade o Raul não decide. Tem que ser aquele da varinha lá, ele fala, aceito ou não aceito? E esse quadro, Marcelo, é um dos quadros mais antigos da TV brasileira. Você teve a honra de participar, né? É um dos quadros mais antigos, né? Com certeza. Então, Marcelo, já falamos dos grandes programas de televisão, você foi em todos, né? Graças a Deus. E os grandes palcos desse país que você já se apresentou? Rapaz, foram muitos, foram muitos. Os muitos, né? Já me apresentei no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Já me apresentei no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ginásio do Ibirapuera, imagina. Já me apresentei no estádio Cerejão, em Brasília, que hoje é o Mané Garrincha. E esses são os maiores que eu já me apresentei até hoje. Você se apresentou no ginásio da Portuguesa, também, aqui em São Paulo, né? Que sempre foi um grande espaço, né? Também, um grande ginásio também. Um grande show, você sempre falou. É. É, você me falou. Também é um grande estátua o ginásio da Portuguesa, né? Aí, em Fortaleza, você falou também, outro dia, pra mim, de uma outra grande casa. É. Aqui em Fortaleza, nós temos aqui o ginásio Paulo Sarazate, um dos maiores do Nordeste. Também já participou várias vezes. E você também já se apresentou. É, pela TV Vietes Mários. A maior daqui, do Sistema Globo. Aham. Ô, Marcelo, antes da gente falar do seu novo projeto, que a gente vai falar agora, teve nessas andanças todas, nessas viagens, nesses shows aí, teve alguma... Sempre todo artista tem uma curiosidade, algo assim engraçado, algo assim meio hilário pra contar. Lá teve, assim, alguma coisa assim bem engraçada que aconteceu com você nessas viagens, ou num show mesmo, ou no palco? Teve no hotel? Teve alguma coisa assim que marcou? É, teve, eu me lembro uma vez, uma vez, na Paraíba. Eu vim do que? Nessa época eu morava em São Paulo, então a gravadora mandava a gente correr o Brasil inteiro, né? Por exemplo, pras capitais, você vinha de capital pra capital, você ia de avião. Agora, antes, quando a gente chegava numa capital, o divulgador falava, olha cara, tem uma cidade aqui, que é muito boa, tem muitas emissoras de rádio, mas vamos lá, mas nós vamos de ônibus, vamos, a matéria de jeque ficou possível, né? Aí, chegando em João Pessoa, quando eu cheguei em João Pessoa, aí nós fomos pra Campina Grande, de ônibus, sem divulgador. No meio da estrada, o ônibus furou o pneu, né? Aí, rapaz, foi um negócio danado, de madrugada eu com sono danado, né? Aí, a ria ali, a ria ali no sono danado, aí um dos passageiros viu que eu tava morrendo de sono, me deu lá uma maletinha pra eu botar a cabeça em cima, e ali eu peguei no sono, meu irmão, se o cabra não me acordasse, o ônibus não tinha me deixado. Boa. Então, Marcelo, vamos falar. Ó, eu sou, além de entrevistando um ídolo meu, né? Um ídolo que hoje se tornou meu amigo, meu parceiro. Olha aqui, Marcelo, aqui, ó, vou mostrar aqui. Ô, Marcelo, veja como eu sou organizado. Sabe o que aconteceu? Seu, peguei seu, aquele CD que você me mandou, sabe, agora há pouco, eu deixei no carro a perder a conexão com ele. Alô, Marcelo, vamos tentar. Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Gente, volta. Ó, eu já apareceu. Vamos ver se o Marcelo está aguardando. Uma nova conexão com o Marcelo lá em Fortaleza. Pois eu estou te ouvindo. Vamos lá. Eu estou te ouvindo, cara. Atenção. Aê, Marcelo, voltamos, voltamos. Aê, estou te ouvindo na boa. Pessoal, aqui, ó, o Marcelo galã, o Marcelo hoje, mais sério. E o CD, Marcelo, eu deixei no carro, rapaz. O CD autografado que eu ia mostrar aqui. Não tem problema, está aguardado, está aguardado. Está beleza a imagem, dá para ver bem, né? Dá para ver, tranquilo. Então, Marcelo, vamos falar do seu novo projeto, né? Certo. Vamos falar do seu novo projeto, que é o Velho Boy da Pisadinha, que está aí um novo personagem do Marcelo Reis, que está tocando no Brasil inteiro, né? E eu queria que você falasse como surgiu o Velho Boy da Pisadinha. Fala para nós aí. Meu amigo Gilmar Gama, deixa eu te falar. Antes de eu chegar à placa de venda, antes de eu me tornar Marcelo Reis, eu morei em Petrolina, né? E lá em Petrolina, que foi na época da Jovem Guarda, devia usar cabelo grande. Minhas roupas eram um tanto quanto extravagantes. Eu tinha a minha costureira exclusiva, que fazia minhas roupas, né? E por esse motivo, me colocaram o apelido de Playboy da Vila. Então, lá na minha vila, onde eu morava, o pessoal só me conhecia como Playboy, né? Playboy da Vila. Porque eu revolucionava a vila lá, eu que fazia o movimento artístico da vila. Então, eu fiquei por muito tempo sendo chamado de Playboy da Vila. Aí, eu me mudei para a Bahia, eu fui morar na Bahia, numa cidade chamada Cicero Dantas. Aí, lá eu comecei a ser vocalista de banda, né? E lá, continuaram a me chamar de boy, de boy, porque eu sempre mantive aquela aparência de Playboy, né? Aí, passou o tempo, passou o tempo. E aí, chama de boy. É, aí tudo bem, mudou tudo. Eu saí de lá, fui para São Paulo, gravei placa de venda. É uma revolução completamente diferente, né? Marcelo, só não interrompôs, é a banda Lons Genial. Lons Genial, né? Lons Genial, de Cicero Danto. De Cicero Danto, lá para a sua riqueira de Pompal, da tua terra natal. Exatamente. E lá foi o pontapé, né? Lons Genial, onde você partiu para vir aqui para São Paulo. Foi o pontapé para o Brasil. É verdade. Então, o que acontece? Voltando à pergunta. Voltando à pergunta do velho boy, respondendo. Então, o que acontece? Pelo fato de, antes da placa de venda, eu já compor forró, ter gravado forró, aquele negócio todo, né? E agora, esse novo movimento aí, em torno do piseiro, da pisadinha e tal e tal, né? Aí eu digo, bom, já que eu sei fazer o trabalho, mas eu não posso usar o nome de Marcelo Reis. Eu tenho que usar outro Penseu Dono. Aí eu dei uma volta ao passado e lembrei que lá o pessoal me chamava de Playboy da Vila, de Boy Boy e tal e tal e tal, né? Eu digo, não, sabe o que é que eu vou usar o nome, o Penseu Dono, de Velho Boy da Pisadinha. Porque como a gente já tem mais experiência, muito de caminho andado, não sou mais aquele jovem, mas sou mais experiente do que a época, eu digo, eu vou lançar o piseiro no Brasil com o nome de Velho Boy da Pisadinha. Pois não é que deu certo, meu amigo Gilmar Gama. Tocando no Brasil todo, né? Aí fiz a música do Piseiro, né? Fiz a música do Piseiro. Tá arrebentando em todo o Brasil, né? Tocando tanto. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus e também aos radialistas de todo o Brasil e a minha amiga, Seuda Costa, que é a minha divulgadora lá em Águas Lindas de Goiás, que manda o Velho Boy para todo o Brasil e até para o mundo, que nós estamos tocando no Japão também, através do emissor aqui do Brasil. Marcelo, é só passar essa pandemia aí e você começar a trabalhar, né? Porque tá difícil. Os grandes shows não estão acontecendo, só fazendo uma pontinha aqui, outra ali, fica difícil. Eu costumo falar, eu venho falando há muito tempo, que a classe artística foi a mais prejudicada com essa pandemia. É verdade. Não tem direito de fazer nada, né? Sem poder trabalhar, não fazer nada. É mais do mal, tem maus que vêm para o bem, né? Esse tempo de quarentena e tal, que a gente tá aí em casa, eu me preparei, montei um repertório, criei essa nova etapa da minha vida, né? Que é o Velho Boy da Pisadinha. E graças a Deus, a dança do piszeiro tá estourada no Brasil e agora nós estamos vindo aí com o Estiloso Garanhão, com o Zinato, com o Vendido Perereca. Então, essa semente, nós estamos plantando, nós já plantamos em terras férteis. E graças a Deus, quando passar essa nuvem negra, que Deus vai soprar pra muito longe daqui, a gente vai só colher bons frutos, com fé em Deus. E vamos alcançar novos horizontes. Com fé em Deus. A gente tava falando, você morou em Petrolina, você nasceu em Juazeiro, não é isso? Em Juazeiro, é. Juazeiro da Bahia. Exatamente. Então, rapaz, que região abençoada. Tantas personalidades, tantos grandes nomes que nasceram em Juazeiro. João Gilberto. João Gilberto, o rei da... Como é que chama? Da Bossa Nova, né? Da Bossa Nova. E veio de Sangarro. Falando de João Gilberto, deixa eu te falar. Eu fui homenageado por uma revista americana chamada Billboard, né? Que também, na mesma reportagem, foi homenageado o João Gilberto. Tá vendo, na mesma... É. Os dois da mesma cidade, né? João Gilberto, Marcelo Reis e Pepeu Gomes. Os três baianos, né? O Pepeu, acho que de Salvador, agora você... Você e o João Gilberto, da mesma cidade de Juazeiro, da Bahia, ali na... Com certeza, com certeza. As margens do rio são... Então, além do João Gilberto, né? Do lado é Juazeiro, do outro é Petrolina. Dois cidades se namorando ali há muitos anos. É, exatamente. Duas cidades prósperas e lindas, né? Então, nasceram em Juazeiro o João Gilberto, né? O rei da bossa nova, Ivete Sangalo, né? É uma das maiores cantoras da Bahia de todos os tempos, né? Também nasceu lá. O Daniel Alves. É verdade. O cara que ganhou mais títulos no mundo inteiro, que tá jogando aqui no São Paulo Futebol Clube. E nasceu o Marcelo Reis. Então, Marcelo, a gente tava falando, né? Então, do... Certo. Desse novo projeto, do novo projeto seu, né? Do velho boy da pisadinha. Exatamente. Passando essa pandemia, aí o empresário quer te contratar. Ele pode contratar o Marcelo Reis e o velho boy da pisadinha. Ele pode dizer, olha, eu vou querer pro público que eu tenho só o velho boy, ou eu quero só o Marcelo Reis. Como que vai ser? Como que vai funcionar isso aí, Marcelo? Pois é, e quem manda é o freguês. Se caso, olha lá, o meu estabelecimento, o meu público, é o público do forró, é o público do piseiro. Aí eu vou lá fazer duas horas só de piseiro pra ele. Aí você fala, rapaz, é o seguinte, o meu público lá é público apaixonado. A rapazada aqui toma cachaça, que gosta de brega. Aí vai o Marcelo Reis fazer o brega pra ele. E se ele falar, ah, o meu público é misto. Lá você pode cantar o brega e pode cantar o piseiro. Aí a gente faz as duas coisas. Placa de venda não pode faltar, né? Porque é um clássico, né? E o clássico não pode faltar, né? O clássico é eterno, né? Você vai ter que cantar sempre. Então, a gente falando disso aí, aí vendendo o perereca, né? Eu tenho a satisfação de dizer. Nós somos parceiros nessa música, né? Uma música que vinha... Com muita honra. É, a honra é minha. Essa música, ela estava adormecida uns anos, há muito tempo, né? Que eu cantei lá no Silvio Santos. Ofereci pro Marcelo, Marcelo, dê uma olhadinha. Vamos fazer uma nova roupagem. Deixa uma música mais atual, né, Marcelo? Uma pegada mais nova. E tá pipocando, hein? Tá pipocando. E tá no Brasil inteiro. Foi do Viseiro, a perereca tá subindo. A perereca tá pulando alto, rapaz. Tá, perereca. É. Então, agora a perereca não é mais da prima, mas é da vizinha, né, Marcelo? Da vizinha. O título é... É, exatamente. Quando eu cheguei em São Paulo, São Paulo tem um restaurante lá que é especializado só em rãs. E a rãs só tem a mesma coisa da perereca, né? E eu comi rã, eu comi rã em São Paulo, eu tinha um preconceitozinho a respeito, mas quando eu saboreei, é gostoso demais. Aí eu tive a concepção... Mas você pensava que era sapo, né? Pois é. Aí eu digo, rapaz, pois não é que a perereca é gostosa, meu irmão? A perereca é maravilhosa. Aí não podia que eu não tinha mais medo de falar de perereca, não. Aí vamos gravar essa música. Marcelo, o que eu desejo pra você é todo sucesso do mundo. Pra mim é uma grande honra ter uma música, em parceria com um dos grandes nomes da música brasileira de todos os tempos, da música romana. Ó, falam que é brega, mas Marcelo, eu acho que brega é aquele que não assume é o seu romantismo. Ser brega é não assumir, é não explodir, é colocar pra fora o romantismo. E quando o cara não tem vergonha disso, não é verdade, Marcelo. Então nós não somos bregas. O cara que tem vergonha de ser brega, ele não é um cara popular, ele não é um cara simples, realmente. Realmente, o negócio de salto alto, muitas vezes o salto que é que você paga com a cara no chão. É, tem que soltar os seus sentimentos, aquilo que o seu coração manda, né? Deixa eu passar, deixa eu jogar no ar, não é, Marcelo? Não é verdade? É o canto de tudo, meu garoto. Porque você sabe que o cara quando é vocalista de banda, ele tem que cantar tudo. Se me botar pra cantar um rock, eu vou cantar um rock. Se me botar pra cantar um pagode, eu canto um pagode. Só que no momento o meu lance é o brega e o piseiro. É, exatamente, porque como a gente tá falando, você foi vocalista de banda, tipo banda baile, antes de você ficar famoso, então quem canta em banda baile, ele canta tudo. O cara fala, dá uma dos Beatles aí, vai lá, dá uma do Luiz Gonzaga, dá uma do Jovem Guard, dá uma, ele canta tudo, né? Com certeza. Ele canta tudo. Então você tem essa experiência. Então como a gente tá falando, hoje você tá no piseiro, mas não é nem uma carreira paralela, vai andar junto com o Marcelo Reis, o velho boy vai andar junto com o Marcelo Reis, né? Marcelo Reis e o velho boy são o mesmo homem, viu? Exatamente. Então é um personagem. Marcelo, eu digo que você tem três ferramentas de trabalho, porque você é compositor e você é o Marcelo Reis e você também é o velho boy da pisadinha. Então você tem três ferramentas de trabalho. Eu já estou, digamos assim, já estou velho, mas continuo sendo boy. E jovem, continua bonitão aí na tela, não é, pessoal? Exatamente. É. E jovem de espírito. Enquanto o ser humano reis. Carlos só for jovem de espírito, ele não envelhece, não é, Marcelo? Que maneira nenhuma. Marcelo, então, nunca passou pela minha cabeça, sei velho. Não, pois é. E pessoal, olha, digo uma coisa pra vocês. Eu tive a honra de me tornar amigo do Marcelo e pensa, eu não sou demagogo. As pessoas que me conhecem, é um cara espetacular. Além do grande músico, do grande compositor, do grande intérprete que é, ele é uma pessoa maravilhosa. Que eu, pessoal, quem não for falando pode se tornar, porque eu assino embaixo. Eu só falo isso com as pessoas que eu gosto, que vem daqui mesmo, do coração, porque demagogia não faz parte da minha vida, Marcelo. Você sabe, você é gente, você é humano, você conhece quem é humano também. Porque o ser humano é transparente. É. Então, como eu estava falando, na verdade, o Marcelo, ele voltou às origens. Ele falou, ah, o Marcelo canta música romântica ou brega, como queiram, né, Marcelo? Tanto faz, né? E ele está no forró, não. Como a gente falou no começo da entrevista, ele começou no forró. Ele estava fazendo as duas coisas e muito bem, por sinal, né? Então, Marcelo... Com sua permissão, eu vou ser só um pouquinho demagoco aqui. Eu faço brega porque sei fazer brega. Eu faço piseiro porque sei fazer o piseiro. Eu não sou marido mais para a outra. Eu tenho consciência do que estou fazendo. E, Marcelo, você sabe o que está falando e sabe o que faz, né, Marcelo? Com certeza. Então, Marcelo, é assim, a gente fica... Para mim foi uma honra enorme fazer essa entrevista com você. Porque, Marcelo, eu, há muitos anos atrás, eu já era seu fã, mas me tornei mais ainda. Talvez você não lembre disso. Uma saída de um grande show que você fez aqui em São Paulo. E com o empresário de música, o sanfoneiro Leôncio. Eu acho que não sei se foi ele que te contratou. Na saída, você estava... É, e você estava no auge ali na... O Leôncio nunca falou de forró aí. Aí o próximo da Armênia, metrô Armênia. É, exatamente. Não tem mais. É verdade. E aí, um desses shows que eu fui, ele, na saída, ele me apresentou. Esse é o Marcelo Reis. E você foi muito gentil, me atendeu bem. Vou ser rodeado de fãs, e me deu atenção. Então, a partir daquele momento, eu passei a ser um fã número um seu, cara. E hoje, ser seu amigo, ser amigo do ídolo é maravilhoso. Então, fazer essa entrevista com você... Me sinto muito honrado em ser seu amigo também. Você sabe disso. Para mim, foi muito gratificante. Então, nós temos a parceria em Vendendo Terereca. Eu espero que essa música realmente venha a viralizar no Brasil todo. Ela está a ser lançada agora e a gente vai agora em seguida, pessoal. Vocês vão ouvir Vendendo Terereca. Eu quero agradecer mais uma vez, tá? Pela sua gentileza de ter nos concedido essa entrevista. Te desejo de toda sorte do mundo. E fique à vontade para falar o que você gostaria de falar, Marcelo. Meu grande amigo Gilmar Gama, eu só tenho que agradecer a você por essa oportunidade. comendo ao prazo que você está batendo esse papo contigo, porque a gente tem falado assim muito rapidamente em outras oportunidades. Mas agora, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade de falar um pouco da gente e de dizer para esse Brasilzão, para esse mundo imenso, que nós somos amigos. E é por isso que eu me abri aqui contando a minha história para você e para os seus amigos e para os amigos do Marcelo Reis e do velho boi da pisadinha. É isso aí, então, Marcelo. Muito obrigado. Eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer a todos os locutores do Brasil que estão dando a força aí para a gente, que estão tocando aí com o velho boi da pisadinha. Mais uma vez aqui agradecer a minha divulgadora, o Seu da Costa, e a minha grande amiga, que faz parte da nossa equipe também, lá em Brasília, a Joana Darcy. Um abraço para essas duas figuras maravilhosas. E eu estava conversando com ela, Marcelo, falou que já tem muita coisa agendada lá. A questão é só liberar, o espaço está liberado para shows. Com certeza, com certeza. E já tem muita coisa agendada lá, porque você falou divulgadora, mas, na verdade, ela funciona com sua empresária também. Além de divulgadora, minha coordenadora e minha promotora também. É que tem pressa Marcelo Reis na região por lá. É. E já tem muita gente aí na fila aguardando a gente aí para fazer shows. É só passar a pandemia. Eu sei disso, graças a Deus. Sim, Marcelo, você quer deixar o número para shows? É melhor a gente deixar aqui na descrição do vídeo o seu número de contatos. Isso, beleza. Porque, de preferência, tem que ligar para a Zeu da Costa. Zeu da Costa. Exatamente. Não, ao invés de ligar para você. Eu só gostaria de falar para você do nosso bordão aí, e do nosso slogan aí da música, é o Piseiro. A dança do Piseiro é a música que ajuda você a perder a barriga. Porque dançando, a gente fica mais leve. Ah, mas com certeza, Marcelo. E você está em forma, hein? Eu vivo... E você continua gravando muitos programas de televisão aí em Fortaleza, hein? Eu tenho acompanhado. Com certeza, temos três programas gravados já para ir, para soltar agora, dessa semana para outra. Aí, Marcelo, só gravado, pessoal, ele tem três para ir para o ar, entendeu? Com certeza. Então, Marcelo, o pessoal pode te seguir também nas redes sociais, né? Aí, Instagram, Facebook, aqui na plataforma YouTube, né? Isso, nós temos lá no... Marcelo Reis Oficial. Marcelo Reis Oficial. E temos também VB Produções. VB Produções. Isso, isso. No Instagram e também no canal, viu? Isso. Nosso canal. Então, Marcelo, manda um abraço aí para os seus fãs, né? Para não tomar muito seu tempo. E a gente vai ter outro... Quem sabe teremos outras entrevistas aí, né? Com certeza, com certeza. Eu mando um abraço aí para os seus fãs, que são muitos nesse Brasil imenso, né? E eu fico feliz pela mais uma vez. Obrigadão. Quero agradecer aqui mais uma vez a você e agradecer a todos os meus amigos, né? Os meus fãs, que eu chamo de amigos, porque todos os fãs são os meus amigos. Exatamente. Que eu guardo no fundo do meu coração, com todo o amor. E peço a Deus muita saúde, muitos anos de vida para todos eles, para que a nossa amizade continue para muitos e muitos anos. Com fé, meu poder do céu. E o meu agradecimento mais uma vez a todos aqueles que estão aí ajudando o Marcelo Reis a conduzir aí o velho Voz da Pisadinha e a Dança do Piseiro, a VT do Pereré, que é o estilo Os Garanhão, que é o nosso repertório, que está pintando em toda a área do Brasil. São várias, são várias. Então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Sucesso sempre. A gente vai estar aqui sempre em contato, né? Porque você é meu amigo particular. Todo sucesso do mundo que você merece, pelo talento e pelo ser humano que é. E a todos os meus amigos...